Estamos aqui ao vivo, estamos de novo na live, paramos a live no Facebook e voltamos com êxito e sucesso. Tá aqui também o locutor de sucesso, Matheus, o Matheusinho, tá aqui também pra dar o boa noite, né? Isso aí, Matheus? Isso aí. Opa, legal, boa noite, Matheus. Tá gostando do programa, Matheus? Tô, hein? Nós ouvimos a música tema de La Casa de Papel, que chique, hein, Matheus? Direto da Netflix para o programa do Comandante. Ó, Matheus. Oi. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho chamar a turma? Vamos. Daqui a pouquinho mais áudio, daqui a pouquinho vamos falar sobre o Cruzeiro Atleta, vamos ver como tá. Então vamos lá, então. A hora certa, Matheus? 7h59. Chama o Apoio Cultural, fala assim, ó, vem pra cá, Apoio Cultural. Vem cá, Apoio Cultural. Vem, então. Já, continue aí, continue aí. Apoio Cultural. Bomboniere.com.br É .20. É .20. Rua Francisco Gibran 651 São Benedito Pensou em bomboniere? É ponto doce É ponto doce Então vamos preparar a música de Matusalém Alô Matusalém Gliciene Miguel Alô esposa Gliciene Miguel Boa noite Alô Jesus Miguel Boa noite meu filho Deus abençoe Vamos lá então, vamos procurar a música Gliciene é isso aí Matheus? E Eduard Costa? Contato pelo 9 9963 5589 Portados Gliciene Miguel Branca de neve Algodão doce Uma delícia de algodão doce Algodão doce Colorido, saboroso Uma delícia Sinto o sabor da velha infância Branca de neve Algodão doce Rua Francisco Gibran 651 Bairro São Benedito E pelo Eduardo Costa e Caldeza Matheus 99805 4198 Branca de neve Opa, abração a todos aqui ao vivo na live Vamos mandar um abraço para a turma Matheus Aquele abraço Alô Lorinho Mata Alô Lorinho Mata Eliel São Pedreiro Nazaré Fátima Nascimento Leocádio Roberto Salles Rodrigo José Rosiane Souza Eliana Nunes Alô Eliana Nunes Boa noite, boa noite Martins Alô Nil Jonas Na Fazenda Bicadaga Acompanhando a nossa pela live Ao vivo É isso aí, a live ao vivo, não é isso Matheus? Agora 8 em 1, hein pessoal? Acompanhando a nossa ao vivo 8 em 1 Por aqui o tempo não para Então é higiene de gênero, Matheus A base para a sua construção Deus é supremo arquiteto Boa noite, Diana Silva Alô Michel, professor Vai lá, Matheus, pode falar Olha ela aí Vamos preparar ela aqui, Matheus Estamos ao vivo Alô Diana, alô Michel Aqui ao vivo na 104 Um abração para a Adriana Adriana Maria Boa noite Boa noite a todos Acompanhando aqui na live Ao vivo Aquele abraço, né Matheus? Aquele abraço Aquele abraço Ana Maria Adriana Maria Também de Ana Silva Eliana Nunes Lourinho Mata Boa noite a todos Obrigado pela grande audiência Um abraço para meu filho Anso Miguel Acompanhando lá em Perdões, né Matheus? É isso aí Muito bem Para a minha família Te acompanhando ao vivo Né Matheus? Tocando o que te toca Obrigado, tamo junto E hoje o programa Tem um oferecimento Todo especial De chupi, chupi, gourmet E também pipoca E bala baiana Hum, que delícia, hein? Também Chupi, chupi, gourmet O melhor chupi, chupi, gourmet De Campo Belo e região Lá na Prudente de Moraes 141 Em frente ao diretão Da fábrica É hoje no programa Estamos sorteando Um pote de pipoca gourmet Gourmet É Entre em contato com a Carol Muito bem Ao vivo Você vai estar entrando Em contato com a Carol Para pedir Seu pote de pipoca gourmet Lá na Prudente de Moraes Então hoje no programa Você pode estar ligando E participando Deixando o nome completo O telefone Participando na live Via zap também Hoje estamos sorteando Então Um pote de pipoca gourmet É isso mesmo, Matheus? Isso aí Ao vivo É isso aí, Matheus Eduardo Costa Agora meia só vez Parou, Eduardo Costa Muito bem Matheus Agora 8 e 3 Como é que está o jogo Do Atlético Cruzeiro? Muito bem 1 a 0 Vamos mandar um abraço Aqui para o Matusalém Alô, Matusalém Arruma a namorada, Matusalém Beleza Boa noite, Matusalém Acompanhando nós ao vivo Né, Matheus? É Muito bem Um abração para você Toda a família E pediu um sucesso Matusalém, né, Matheus? E pediu uma música Do Gini Geno Então daqui a pouquinho Vai lá, Matheus O Cucuzero Só não pode espor desse ano Porque ele já está Muito rebaixado Já está muito rebaixado Não está, Matheus? E se ele cair Vai ficar feio? Não vai, Matheus? Não vai ficar bom Então o Cruzeiro Vai ter que ganhar, Matheus? Felizmente Vai ter que ganhar Ou senão Série B Ou senão ele vai para a Série B Vai ficar ruim para nós, né, Matheus? Vai ser muito ruim para todos nós E se o Cruzeiro Cair para a Série B, Matheus? É muito ruim Vai ser ruim E o pessoal vai zoar nós Não vai, Matheus? Com certeza Isso que eu pensei Nos grupos do Zap Zap O pessoal já está zoando, né, Matheus? Aí depois eu caí na risada de nós Assim, Matheus, olha Pois é O que você acha? Ainda tem chance? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Rio mesmo, bonito, hein, Matheus? Mas então O que você acha? Tem chance, Matheus? Eu acho que ainda tem Ainda tem uma chance, não tem? Minha gente O que você acha De o Cruzeiro ganhar? É, a esperança é a última que morre, né, Matheus? A esperança nunca deve O que a gente faz, minha gente E isso não pode existir, não, né, Matheus? A esperança é a última que morre Muito bem É que ao vivo A esperança é a última que morre Está aí a mensagem bonita do Matheus Matheus Então está no intervalo Está no intervalo do primeiro tempo O Cruzeiro está perdendo de 1 a 0 Para o Atlético Mineiro É isso mesmo, Matheus? É isso Atlético 1, Cruzeiro 0 Gente Muito bem Não desiste Porque A gente nunca deve desistir O que a gente faz Isso, Matheus Matheus Oi Vamos trazer o Eduardo Costa daqui a pouquinho Também gino e gino Vamos amar zap zap? Vamos Chama o Pinga Fogo, manda brasa Pinga Fogo, manda brasa Ô, chefe Seu secretário é bonito, hein, chefe Ô, chefe Oi Olha Tá com a camisa branca Eu tô vendo ele Tô vendo ele aqui, ó Ô, chefe Ao vivo Ô, chefe Ah, o Pinga Fogo tá achando que eu sou seu secretário Fala que você dá camisa rosa, Pinga Fogo Pinga Fogo, né, Matheus? Eu tô até trocando os nomes aqui do Pinga Fogo com Matheus Vai lá, Matheus É o Locutor Matheus É o Locutor Matheus, muito bem Ó o Rodrigo José participando conosco Fala aí, Rodrigo José Olá comandante, boa noite pra você, boa noite pra todos os ouvintes das 4.9 Alternativa FM Aquele abraço do amigo Rodrigo José Boa noite, comandante Aquele abraço da Diana Silva Tamo junto, vamos junto Alô, alô Vamos, Julio Mas que voizeirão, hein Alô, Rodrigo José Mas fala bonito demais, hein Alô, Diana Silva Vamos colocar um nome sorteio aqui Na meio da Diana Silva, né, Matheus? Vamos marcar aqui, ó Olha o telefone tocando Diana Silva O Rodrigo José já tá aqui Vamos ver quem tá ligando É o Kélio Sertanejo Alô, Kélcio Fala comigo, Kélcio É, muito bem Vamos dar um abração aqui para A Margarida Alves Também a Grazi Pereira Um abraço para o Eli Pinto A Diana Silva Rodrigo José acompanhando nós também O Lourinho Mata Elielso Pedreiro A Nazaré Fátima Nascimento Roberto Salles Também Rosiane Souza Obrigado a todos que estão acompanhando aqui Ao vivo É o programa do comandante Todos os domingos A partir das 7 da noite E vai moendo até 2 horas da madrugada Rinha, Matheus O programa vai até 2 horas da madrugada, Matheus Aí também não, né, Matheus? Muito bem Então vamos atender o pedido musical aqui Primeiramente O pedido da música do nosso amigo Matusalém Ele pediu Gini Geno E na sequência já tem Kélcio Sertaneiros Vai lá então Gini Geno Canta bonito Matheus, dá a hora certinha para nós, hein, Matheus 8 e 10 8 e 10 Vou preparar o Kélcio aqui, né, Matheus Ao vivo O Kélcio já está aqui, ó O Kélcio Sertaneiros ao vivo Ainda nem vê Opa Ainda vamos pegar aqui, Matheus Gini Geno está cantando bonito aqui Daqui a pouco tem mais Maria Brasilina, né Senão vai ficar triste Maria Brasilina vai chegar agora Ainda, Matheus Não vai ficar triste Ao vivo Dá-me falar aqui, Matheus Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo conosco Boa noite a todos Ainda ao vivo Não esqueça de beber a melhor água da região Pouso Alto É, você encontra na Bombonere.doce A água Pouso Alto Hoje o Matheus também Bebendo a água Pouso Alto Mostra para a turma E você bebeu na água Pouso Alto Da Rádio 104 Matheus vai mandar uns aloes Vai mandando aloes Matheus Boa noite, meu gente Como é que está as coisas? Tudo bem? E aí, como é que vai as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus E vocês? Estamos aí escutando o Gene Gene Uma noite muito abençoada E estamos aí Juntos e misturados Eu e o Comandante Ao vivo Você ligando e participando Você ligando e participando Você ligando e participando Ao vivo É isso aí, Matheus Boa noite a todos É, o Matheusinho está aqui conosco Vamos finalizar essa live E já vamos começar a outra E pessoal Que é ao vivo conosco E aí E aí E aí